Estarei lendo agora o último capítulo de Jó, o capítulo 42. Eu estou feliz porque, graças a Deus, estou conseguindo concluir este trabalho. Eu desejei fazer a gravação deste livro na internet e Deus permitiu que eu fizesse esta gravação. Então, eu quero aqui agradecer a todos que acompanharam e estão acompanhando a leitura deste livro. A Bíblia tem 66 livros e desses 66 livros, eu já li, já gravei na internet o livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos. E eu sempre estou dizendo, quando eu estou lendo os livros, quantos capítulos e versículos tem? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos e 404 versículos. O livro de Jó, ele tem 42 capítulos e 1070 versículos. Também eu queria dizer aqui que no capítulo 41, eu falei sobre o Leviatã, o qual Deus descrevia para Jó, a estrutura física deste animal. E eu disse que eu tinha dúvida, que tipo de animal era o Leviatã. E aqui está escrito no dicionário que Leviatã é um animal parecido com um crocodilo ou um monstro do mar. Ou uma serpente. Representa as forças da desordem e do mal. Então, esta é a aparência, a estrutura, a forma como é este animal, o Leviatã. Então, está aí como está no dicionário. Ele é tipo um monstro e tem a aparência de um crocodilo ou de uma serpente e ele representa as forças do mal. Era o que estava acontecendo com Jó. Ele estava passando por um momento em que a força do mal, aparentemente, estava dominando a vida de Jó. Mas Deus estava no controle deste sofrimento, no controle de tudo o que estava acontecendo com Jó. Talvez naquele momento ele não estivesse entendendo o que Deus estava falando com ele. Então, agora vamos ouvir a leitura do capítulo 42 de Jó, que diz assim Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse Bem, sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifícios. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele, faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecereis holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram ele faz o temanita, e bildade o suíta, e zofar o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos Dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve quatorze mil ovelhas, sete mil camelos, e mil jumentas de bois, e mil juntas de bois, e mil jumentas. Também teve sete filhos e três filhas. E chamou o nome da primeira, Gemina, e o nome da outra, Késia, e o nome da terceira, Kerem, Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó cento e quarenta anos, E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Assim termina o relato da vida de Jó, como você pode observar aqui no capítulo quarenta e dois, E no versículo doze, Deus multiplicou a fazenda de Jó. Deus multiplicou o seu rebanho, os seus animais. No princípio, ele tinha sete mil ovelhas, agora Deus dá a ele quatorze mil ovelhas. No princípio, ele tinha três mil camelos, agora Deus dá a ele seis mil camelos. Ele tinha quinhentas juntas de bois, agora Deus lhe dá mil juntas de bois. Ele tinha quinhentas jumentas, Deus lhe dá mil jumentas. Somente os seus filhos, ele teve realmente mais dez como ele tinha no princípio. A sua família voltou a comer pão em sua casa. A sua família voltou a apoiar Jó. Então, eu creio que também Jó voltou a sorrir, voltou a ser feliz. Mas aqueles amigos que vinham acusar Jó, falar aquilo que eles não sabiam, eles não entendiam por que Jó estava passando por aquela aprovação. Isto acontece conosco. Às vezes estamos passando por provações que Deus está permitindo, que Deus está provando a nossa fé. E nós só encontramos pessoas para nos acusar, para nos condenar. Não encontramos, às vezes, aquela pessoa que esperamos nos trazer uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. E eu quero dizer mais uma vez a você que está ouvindo esta leitura. Se você passa por um problema desse, por uma circunstância parecida com a de Jó, que você tenha fé, coragem, confiança em Deus, que esse vale vai passar, este sofrimento vai passar. Mas tão somente permaneça fiel a Deus. Não se desvie dos caminhos dele, nem para a direita e nem para a esquerda. E não seja nunca como os amigos de Jó. Porque a Bíblia diz que Deus se irou contra estes homens que só sabiam acusar. Então eles agora, Jó orou por eles e o cativeiro de Jó virou. Você precisa orar pelos seus inimigos. Eu preciso orar pelos meus inimigos. É difícil, mas não é impossível. Se você colocar, exercer a prática do amor e do perdão, você vai conseguir orar por aquelas pessoas que, entre aspas, são seus amigos. Deus vai lhe conceder a vitória. Deus vai fazer com você, como fez com Jó. Deus te abençoe. Seja uma pessoa próspera, abençoada e feliz. Amém.